Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias, vem comigo, vem sonhar Ir além do horizonte, ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, pensar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, pensar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi galerinha, bem-vindos, bem-vindos ao nosso Hora de Brincar É mais um programa chegando aí na sua telinha através da Rede Vida Nesse dia maravilhoso E a minha princesa está aqui comigo Vem cá minha princesinha Aê, a Laurinha Que linda, dá uma volta pra gente Está lindona a Laurinha Eu acho até que a Laurinha tem que falar oi pra galera Pega ali o microfone, Laurinha Pega ali, isso, isso, isso Vem cá correndo, vem cá correndo Pra falar oi pra toda a galera que está em casa Fala oi galerinha Oi galerinha Oi telespectadores da Rede Vida Oi telespectadores da Rede Vida Está no ar Está no ar O melhor programa que existe no planeta O menor Laurinha, não é menor, é melhor, Laurinha O melhor Que existe no planeta Tá vendo, ó Até a Laurinha tá achando que o programa tá pequeno, viu produção É, tá precisando aumentar aí o programa Porque ela falou menor, né Tem que ser maior, né não, Laurinha Né É Passa muito rápido a hora de brincar, você acha? Passa Passa muito rápido, tá vendo, ó Então, é Então tem que Tem que aumentar o programa, né Agora Que linda, gente Olha, ela veio toda enfeitada Você veio toda enfeitada assim Pra quê? Pra aparecer na TV, é? É Toda bonita assim, é? É Quem que te deu essas pulseiras? A mamãe A mamãe Como é que chama a sua mamãe? Adriana Adriana Mamãe Adriana, um beijo pra você, viu? Ai, que delícia E maminha pra Paty também É, também, também Pra você também, viu, Paty? Um beijo Agora Ô, Laurinha Quem tá em casa Pode participar da hora de brincar? Pode Como é que faz pra participar? Você sabe? Sim Como é que é, então? Entra no site Entra no site www.redivida.com.br Fala Redivida.com.br Ela falou só o final .br É isso aí Ou então Você pode entrar lá no Twitter E mandar sua mensagem Pra arroba Dani, underline, pink Fala Arroba Dani, underline, pink É isso aí Muito bem Assim você participa Do Hora de Brincar Que é da Rede Vida Olha lá, olha lá Ó, a propaganda O canal da família Canal da família Ai, que delícia Deixa eu dar um beijo Coisa linda Coisa linda Ela vai sentar também Porque eu tô sentada Entenderam? Ela vai arrumar o sapato Ó, o sapato dela, gente Ó, quero um igual Quero um igual Ó, que linda De princesa Muito bem Agora vem aqui comigo Laurinha Vem aqui pertinho Que a gente vai começar Esse programa hoje Com a nossa curiosidade Animal É isso aí Vamos ver De olho na telinha E qual é o nome Desse animalzinho Que está na telinha Laurinha Tartaruga De Esqueceu o resto Tartaruga de couro Não é mesmo? É É isso aí Galerinha A tartaruga de couro É uma das maiores tartarugas Que existem no planeta Certinho? Ela pode medir aí Em média Dois metros De comprimento De largura Certinho De comprimento E um metro e meio De largura Já me confundi tudo Laurinha Tá vendo Ele misturou tudo Tudo na minha cabeça Então é isso mesmo Dois metros De comprimento E um metro e meio De largura Pesando aí Em torno De setecentos quilos É isso mesmo E por que ela tem esse nome? Você sabe? Não sabe? Então Por causa da carapaça dela Que você está vendo aí Nas fotos Certinho? Que parece um couro Todo costuradinho Então por isso Tartaruga de couro Certinho? Então essa é a nossa Curiosidade animal De hoje Ai gente Que coisa linda Dá outro beijo Dá outro beijo Coisa linda né gente Essa é a nossa Curiosidade animal Que terminou assim Com um beijo delicioso Né? E você pode continuar Pesquisando na sua casa Né não Laurinha? Pra ficar mais esperto E inteligente Não é? É É isso mesmo Tá aí Laurinha Minha ajudante oficial De hoje Aqui no nosso Hora de brincar Agora O negócio é o seguinte Já começamos O nosso programa Com a curiosidade Tá na hora De receber aqui Um grande artista Ele quer sucesso Internacional Esse menino gente Ele já foi parar Lá nos Trendy Topics Do Twitter É isso mesmo Ele foi o assunto Mais comentado No Twitter E tá aqui hoje Tá aqui hoje No nosso Hora de brincar Com vocês Senhoras e senhores O meu querido O astro Giliardi Tá aí Giliardi Tudo bem com você Giliardi? Tudo Vem aqui Laurinha Giliardi Que música que você Preparou pra gente Hoje aqui Hein? Avião sem asa É Mas se o avião Ficar sem asa Ele não cai não? Cai ou não cai Um avião sem asa? Não Não cai um avião Sem asa? Mas avião sem asa Não é igual passarinho Sem asa? Não é? Como é que voa? Mágica? É? Ih, muito difícil Essa pergunta Daí Bola outra pergunta Ai não sei Ai não sabe né Laurinha Fica difícil É Não tem jeito Mas não tem problema É só a música Viu gente? Não tem nenhum avião Sem asa aqui É a música que o G Vai cantar hoje pra gente Não é não G? É Tá pronto? Tá? Então Oi minha fadinha Você tá de novo Fala de novo Oi minha fadinha Eu tô pronto Ai Oi minha fadinha Eu tô pronto Então vai fazer o seguinte Giliard Dá um beijo aqui Na fadinha Que maravilha E eu quero beijo Da Laurinha também Isso E agora sim Tá todo mundo pronto Pra dançar muito Com o Giliard De aqui na hora de brincar Tchau Tchau Palhaço E aí você vai mandar Atenção Olha no fundo Olha no fundo daquela lente Finge que é o olho De quem tá assistindo Aí na sua casa Certinho? Então você vai falar agora Você vai falar Galera ligada Na hora de brincar Galera ligada Na hora de brincar Agora é hora Presta atenção vai Agora é hora Agora é hora Ih Agora é hora Da nossa curiosidade animal Não é hora Da nossa curiosidade animal Não é não Giliard Tá na hora Da gente receber A nossa próxima atração Que é um cantor Incrível Alguém que você gosta muito Me pediu pra trazer Aqui no programa Assim como a galera Linda lá do Twitter Também pediu E a gente vai receber Esse cantor Que tem uma voz Maravilhosa Canta muitíssimo bem E vai arrebentar Fazendo um grande show Pra você que tá em casa Então com vocês Aqui no nosso Hora de brincar Léo Rodrigues Olá Vem cá Léo Tudo bem Prazer em te receber Aqui no Hora de Brincar Tudo ótimo Prazer em estar aqui No teu programa Primeira vez Primeira de muitas Assim espero Com certeza E a galera pediu muito O seu show E você preparou Um showzasse especial Pra eles não é não? Com certeza Então bora cantar Que música hoje aqui? Atmosfera Vamos sair da atmosfera? Vamos lá Vamos lá Atmosfera com Léo Rodrigues Vamos lá Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma tela Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Pra mim Essa noite eu olhei pro céu E vi uma estrela que parecia o céu Como era linda e brilhava Esse louco que olhava só pensava em te ver Yeah, yeah, yeah Os olhos azuis da cor do céu Na boca tem o mel Que me faz enlouquecer Um sorriso que me alucina Vem com a minha menina Que eu preciso de você Yeah, yeah, yeah Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Oh, 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 oh Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Eu não sei ficar nem um segundo sem te ver Meu amor, saio até da atmosfera pra buscar você Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da atmosfera pra buscar você pra mim Pra mim Vou buscar você pra mim Oh 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 Pode convidar as outras vezes também Vai ser um prazer estar com vocês Pode deixar que a gente convida Muito boa essa sugestão maravilhosa da galera do Twitter Obrigadão pela sugestão de vocês Um beijo pessoal lá do Twitter E quem ainda não conhece o trabalho dele Que eu acho difícil porque o rapaz está estourado E tem vídeo dele até com mil e uma noites Foi uma participação Uma experiência que a gente teve Ficou super legal, adorei assistir várias vezes o vídeo Então um beijo também super especial Para essa galera linda, né? Jamil também conheço E hoje tem surpresa para você que está em casa É, a gente vai sortear, né? É Então a gente vai sortear o CD para a galera Nosso concurso de hoje aqui no Twitter CD e o pôster aqui Está do Léo Rodrigues, certinho Para participar desse sucesso, desse concurso É só você mandar suas frases criativas Para a gente Pode mandar para arroba Dani Underline Pink ou arroba Rede Vida Frase criativa Mas não esqueça de colocar a tag no final Certinho? Jogo da Velha Hashtag lá Jogo da Velha Dani Pink e tudo junto E pode mandar também para o Léo, né? Não, Léo? É isso aí Meu Twitter é Arroba Léo Rodrigues BR É isso aí Léo Rodrigues BR Certinho? Vamos participar, hein? E você participa do nosso concurso de hoje Está aí Vai levar o CD Um monte de sucesso para casa Vamos mostrar aqui O CD do Léo O Léo Rodrigues da Atmosfera Um monte de sucesso Lembrando que é recente o lançamento Pela gravadora Sony Music Está disponível aí Nas maiores lojas do Brasil Certinho Esse então é presente para você Léo, brigadão Sucesso para você Obrigado, eu que agradeço Muita luz aí no seu caminho A gente espera te receber novamente aqui Um beijo grande aí para todos os meus fãs Pessoal que está acompanhando a gente É isso aí Na Rede Vida Beijo para vocês, viu? Vamos aplaudir então Léo Rodrigues No nosso Hora de Brincar Obrigadão, meu amigo Obrigado, obrigado Tchau, tchau Está aí, hein? Participação mais que especial, gente Espera aí Eu estou com um fio de cabelo Aqui Aqui Não é no meu paletó É no microfone que está o fio de cabelo E ó Agora Aquela turminha que estava aqui Fazendo arte Pulando e pulando E pulando Já está ali No nosso cantinho da arte Me esperando E está esperando você também, aliás Estamos esperando Para esse cantinho da arte de hoje Que está super gostoso e fácil de fazer Então Bora lá fazer arte Vem com a gente Olha só quanta gente bonita aqui hoje Quero conhecer todo mundo Aqui nós temos a Thaís Thaís, tem quantos anos, meu anjo? Seis Seis anos Aqui do lado nós temos a Thalita Thalita Você dançou de Emília, na verdade Que linda Ó, gente Ela veio na segunda-feira Dançou de Emília Agora está sem maquiagem Está linda E aqui nós temos Maria Eduarda Maria Eduarda Você tem quantos anos? Doze Doze E você, Thalita? Treze Treze Muito bem Para provar, né? Que não tem idade para fazer arte Ó E hoje Aqui nós vamos fazer um jogo da velha Super bonitinho, tá? Vamos mostrar aqui no balcãozinho Para a galera Certinho Nós temos aqui Um jogo da velha diferente Então, ó Vou levantar só o rostinho assim É uma galinha, na verdade, tá? Disfarçado de jogo da velha Tá, ok? Então a gente vai fazer essa galinha aqui Agora Muito bonitinha Então vamos lá Segura aqui para mim o microfone Isso Para fazer a base do nosso jogo da velha Nós vamos precisar de um círculo grande Tá, ok? Nós vamos fazer esse círculo aí Você pode pegar um pratinho de sobremesa na sua casa Para ficar um tamanho legal, tá? E aí nós vamos colar nesse círculo As asas, tá? As patinhas E o rostinho Então, ó Vou começar aqui Na parte de cima Colando o rostinho O rostinho Você vai fazer a forminha, né? É... Arredondadinha assim Na parte de baixo Tá, ok? Ou você pode criar, né? Não precisa fazer da forminha Da forma que a gente vai fazer aqui, não Tá, ok? Aqui na parte de trás Nós vamos fazer um topete Ó, vou colar aqui o topete Desse jeitinho Aperta bem Que é para colar, tá? E aqui embaixo Nós vamos colar Os outros detalhes, tá? Aqui, ó Um coraçãozinho de ponta cabeça Para fazer o gogó Da galinha E o bico dela A gente faz um triângulo Aqui de ponta cabeça, ó Certinho? E os olhinhos, então Nós vamos colar aqui Dois olhinhos articulados Os articulados são aqueles Que movimentam, tá? Que a gente vai encontrar Em qualquer bazar, papelaria A gente encontra esses olhinhos Aperta, Dani Não vai colar no dedo Aperta bem Certinho? Então, ó O rostinho aqui A gente já tem pronto Agora, então Nós vamos colar as asas E as patinhas, tá ok? Então, as asas Nós vamos colar uma asinha De cada lado Ó, aqui na parte de trás Lembrando que tem que apertar Bastante Que é para poder colar Tá ok? Aqui também Vou apertar E o pezinho, tá? A patinha A gente vai colar Aqui em cima do círculo Então, ó Vou colar um viradinho Para cá Tá? E outro Para cá E aperta bem E aqui a gente tem já A base do nosso jogo Tá ok? Lembrando que para fazer O jogo da velha Você vai precisar fazer Dois riscos Na vertical E dois riscos Na horizontal Tá ok? Então você vai fazer O jogo da velha Que é igual a gente brinca Que tem que colocar lá no Twitter Para os nossos concursos E as pecinhas Para o jogo da velha A gente vai fazer Tudo enroladinho São pedaços de EVA Enroladinhos Tá ok? Então para enrolar Você vai pegar A tirinha de EVA Tá? Você vai começar Enrolando assim Ó E vai Puxando bem Tá? Puxa bem Puxa bem Até o tamanho Que vocês acharem legal Tá? Então aqui, ó Nós pegamos um pedacinho Maior Que é para destacar Bem a pecinha Mas você pode fazer Um pouco menor Se você quiser Então, ó Passa um pouco de cola Na outra pontinha Segura Segura bem Tá? Até ela secar E ficar prontinha Igual essa daqui Tá ok? Então aí você já tem Todas as pecinhas E o seu tabuleiro Prontinho Então eu vou tirar aqui, ó Para mostrar para vocês Certinho Ó O nosso jogo da velha É legal fazer Cinco pecinhas de cada cor Para você ter uma reserva E também porque O jogo da velha Cada hora vai dar de um jeito, né? Às vezes um jogador Vai colocar mais peças Que o outro Certinho? Então essa é a nossa dica De cantinho da arte De hoje Uma dica super fácil Não é mesmo, meninos? É E dá para se divertir Bastante jogando em casa, né não? Sim Aê Tá aí Obrigadão pela companhia Companhia linda Aqui dessa turminha E agora a gente vai fazer A nossa pausa, tá ok? O nosso intervalo Mas você que está em casa Não saia daí Que daqui a pouquinho Nós voltamos Com muito Ah, o que é isso? Eu estou indo para o intervalo Sujou um presente aqui para mim Pera aí Eu não posso ir para o intervalo Sem ver esse presente Vou abrir aqui O meu presente Peguei uma tesoura Que não corta Ah Vou abrir meu presente Vou abrir meu presente Ó Que linda Que linda, gente Já ganhei Agora sim Agora sim Eu vou para o intervalo Aqui super enfeitada Com o presente Da minha linda E daqui a pouquinho Nós voltamos Com a nossa hora de brincar Até já O incrível Hulk É um dos personagens Mais conhecidos Das histórias em quadrinhos Foi o super herói Da segunda série De histórias criadas Por Jack Kirby Stanley Em 1962 Dando continuidade A revolução Dos quadrinhos Iniciadas com Quarteto Fantástico Seu nome verdadeiro É Dr. Robert Bruce Boehner Na história original Dos quadrinhos Hulk é o selvagem E poderoso Alter ego Do Dr. Boehner Um cientista Que foi atingido Por raios gama Enquanto salvava Um adolescente Durante o teste militar De uma bomba Que ele desenvolvia Esse adolescente Rick Jones Tornou-se companheiro De Boehner Ajudando-o a manter Hulk sob controle E mantê-lo longe Dos ataques militares Que viam a criatura Como uma ameaça Já estamos de volta Aqui com a nossa Hora de Brincar E nós voltamos Prontos para conferir Uma apresentação Super especial Da galerinha Da Academia Movimentos Arte Esporte Center Vamos ver Música 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 Aê Que lindas Que lindas Agora venham aqui Pertinho de mim Porque vocês são Maravilhosos Adorei Um beijo Mais uma vez Super especial Para toda a galera Da Academia Obrigadão Por mandar presentes Tão lindos assim Certinho E ó Lembrando mais uma vez Hoje tem concurso Para ganhar O prêmio Maravilhoso Do Léo Rodrigues É só participar E concorrer ao CD Certinho Pelo Twitter Mandando seus recados Para arroba Dani Underline Pink E arroba Rede Vida Com a tag Dani Pink Não vai esquecer Certinho Por hoje é só Mas amanhã Tem muito mais Aqui na Rede Vida E a gente fica esperando Por vocês Então aquele beijo Vamos lá Um, dois, três e E até amanhã Tchau, tchau Curtir a vida Fazer de tudo isso Uma história colorida Aproveitar cada segundo Com minha família E fazer muita arte Toda hora, todo dia Vem cantar Se alegrar A imaginação Usar E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau